Música 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 Ele um dia voltará, aleluia Ele um dia voltará, aleluia Fala o Pai, um grande rei, aleluia Fala o Pai, um grande rei, aleluia Aleluia, aleluia Quando o cansaço retor cessarão ao curador Nossos anseios sem mais mudarão ao curador Ao curador Ao curador Quando a eternal manhã e fim Traia a mortal por Adão Ao curador Nós teremos a Jesus, o eterno Pai Música Em breve os fatos iremos demor Ao curador Ao curador Que doaremos o eterno louvor Ao curador Ao curador Ao curador Quando a eternal manhã e fim Quando a eternal manhã e fim Traia a mortal por Adão Ao curador Nós teremos a Jesus, o eterno Pai Nós teremos a Jesus, o eterno Pai Vossos anseios sem mais mudarão ao curador Vossos anseios sem mais mudarão ao curador Ao curador Ao curador Ao curador Quando a eternal manhã e fim Traia a mortal Ao curador 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 Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para aquele que ao mar acalma deu Olhe para você primeiro E tão depressa esqueço eu A sua mão tanto sem vacilar Para o caminho de Deus E concluí muitas estruturas, muitas vezes tremo Quando eu leio sobre aquele que foi e ficou o tempo Pois os mentirantes fundadores eram iguaisinhos ao que sou também Veja então que eu sou aquilo que eu poderia ser Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para aquele que ao mar acalma deu Olhe para você primeiro E tão depressa esqueço eu A sua mão tanto sem vacilar Para o caminho de Deus Minha mãe aos sete anos me ensinou Orar a Deus E quando eu estou de joelhos E quando eu sinto o céu O meu pai contou E de um caminho que conduz E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu Olhe para o caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu E de um caminho que ao mar acalma deu Estar perante o rei Nesse tão glorioso dia Quando o crente ressurgir E na glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgidos Atingirem o poder E chamar então a força e a estarei Quando o corpo foi Quando o chávado Quando o corpo foi Quando o chávado Quando o chávado Quando o corpo foi Que se a estarei Se a estarei E na glória de Jesus A teusia A teusia Falarei do seu amor por nós aqui Quando for sinal a vida E o favor a disqueçar Fechada então eu vou sinal estarei Quando for sinal a vida E o favor a disqueçar Fechada então eu vou sinal estarei Fechada então eu vou sinal estarei Mostrar para vocês Que aqui isso aconteceu Aqui com a Maria Vila Vem cá Maria Vila Essa é a história da Maria Vila Eu vou fazer ela tocar para vocês Eu acho que dá para ela tocar O hino O primeiro hino que ela aprendeu a tocar Quando ela tinha 5 anos de idade E quando ela se tornou pianista de igreja Então eu vou fazer a Maria Vila tocar Esse hino para a gente ouvir É o número 218 do antigo binário da Adventista Brilhando por Jesus Bem, agora vocês viram que faz algum tempo que ela se tornou pianista de igreja Se ela fosse Se tivesse ficado no mundo do silêncio Como os seus pais, os nossos pais Não adinaram de levá-la ao médico Ela teria pertencido ao mundo mais triste Que existe Depois disso Ela foi curada Completamente do ouvido Sabe o que aconteceu? No nosso ouvido Há uma escala De sons Sonoros Uma parte aguda Do ouvido da Maria Vila Morreu E o resto Toda a escala Ficou viva Então Ela foi curada Num simples toque De Jesus Foi assim que Jesus Socorro a sua vida É por isso Que ela pôde dirigir Muitos corais Quartetos Conjuntos E ainda conduz esse grupo hoje Como ela tem feito Sempre nas igrejas Sempre seguindo a sua carreira Para a honra e glória de Deus Agora Eu vou pedir para que ela cante Porque ela vai cantar Exatamente em cima Tocou E esse toque É que pode Assim como pode Curar A Maria Vila Pode curar A cada um de nós Mais Dois Uma A CIDADE NO BRASIL 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 Anjos custam ferventar Deus, o Filho, canto ao mundo Canto ao mundo pra salvar Glória ao seu amor, o amor Meu Senhor, descerá este mundo Pecador, por toda a eternidade Em cantar, o amor de Deus A história, o amor de vida e a glória Me veio aqui pra me salvar O amor de Deus a história O amor de vida e a glória Me veio aqui pra me salvar 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 Se salvou Ele era o detente Nem a chuva noé pode afogar Eis um jovem de oração Foi fiel na provação Me veio aqui pra me salvar Me veio aqui pra me salvar E seu servo noé pode afogar E seu servo afogar Ele era obediente Três dias que noé pode afogar E seu servo noé pode afogar Estes contos verdadeiros Deus nos falam com amor E seu servo noé pode afogar E seu servo noé pode afogar Na palavra do Senhor Devemos crer Serei obediente Pelo bom caminho sim Cantarei até o fim Serei obediente A Jesus com muito amor Eu hei de sempre obedecer Com amor Obedecer Se você afogar Se você afogar Se você afogar Se você afogar mar a nós Oque saudamos OdeWe Um Se você afogâ Com certeza OdeWe Agora apresentaremos as duas últimas músicas do nosso programa Elas tratam da grande esperança na volta do nosso Senhor A primeira, quando o carinho soar E a segunda, Cristo está vivo Vejo sinais cumprir Anunciando já Que Cristo alto vem Para julgar A outros partilhar O amor do Salvador Venha oferendo a luz Para brilhar Quando o carinho soar Cristo Jesus virá Para Deus sabeis As perdoeças Ressurgirão Vireis Que juntos Que juntos Deus sabeis E ao seu sorrir Para brilhar Para brilhar A sua vida Pois Muita luz E ar A hora não sabeis As perdoas A sua vida A sua vida O amor do Salvador Pois o amor do Salvador Leveria passar Quando Jesus tem que me recontar A CIDADE NO BRASIL